Vamos então direto ao Palácio da Alvorada, a repórter Gabriela Noronha acompanha a movimentação por lá. Bom dia, Gabriela. Olá, Renata. Bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro está se recuperando da cirurgia feita no dia 8 em São Paulo e por isso não tem compromissos oficiais nesta quarta-feira. O presidente tem apresentado uma melhora clínica progressiva e aconselho o médico, ele está reduzindo, ele tem que reduzir o ritmo de trabalho neste primeiro momento e por isso está despachando aqui do Palácio da Alvorada. O presidente deve aproveitar esses dias para finalizar o discurso que fará na Assembleia Geral da ONU. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, a viagem do presidente aos Estados Unidos está confirmada e ele deve fazer uma nova avaliação médica na sexta-feira. Ontem, na retomada aos trabalhos em Brasília, o presidente sancionou projetos de lei. Um deles obriga agressores de mulheres a ressarcirem o SUS pelos gastos com as vítimas. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Márcia Fernandes. Ainda se recuperando da cirurgia de correção de uma hérnia no abdômen e dentro do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro reassumiu a presidência e sancionou um projeto de lei que altera o Estatuto do Desarmamento. Com a sanção, agora moradores de áreas rurais têm assegurado o direito da posse de armas de fogo em toda a propriedade rural e não apenas dentro da residência, como determinava o Estatuto. Todos nós ganhamos com essa proposta, porque por menor que ela seja, o sentimento que pode ter é de que nós estamos buscando fazer o melhor para atender a necessidade do nosso povo. É um passo importantíssimo que o presidente Bolsonaro deu hoje, junto com o Parlamento Brasileiro, para garantir o direito à legítima defesa a todas as famílias brasileiras que vivem no campo. O presidente também sancionou outros projetos. Um deles altera a Lei Maria da Penha, prevê que os agressores sejam responsabilizados pelos gastos das vítimas de violência doméstica relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Um outro projeto estabelece o direito de as mães amamentarem os filhos durante a realização de concursos públicos, pelo período de 30 minutos a cada duas horas. Neste caso, a mãe pode levar um acompanhante para cuidar da criança enquanto ela faz a prova. O tempo utilizado na amamentação será compensado durante a realização do concurso. E um outro projeto sancionado inclui o laço, junto da vaquejada e do rodeio, como manifestação cultural do patrimônio cultural brasileiro, e determina que nas vaquejadas os animais tenham acesso a água, comida e outros cuidados.